Música Prosseguindo o nosso estudo reflexivo das obras de Karlan Kardec do Evangelho de Jesus Estamos trabalhando o módulo 4, a influência dos espíritos em nossas vidas No encontro de hoje nós trabalharemos a indução ao mal pelos espíritos imperfeitos O objetivo é refletir sobre as causas da indução ao mal que os espíritos imperfeitos realizam sobre os encarnados Vamos inicialmente meditar sobre o tema, vamos fechar os olhos Para meditar sobre a recepção de indução ao mal que recebemos dos espíritos imperfeitos Entre em contato com você mesmo em essência Buscando sentir-se um espírito imortal encarnado Interagindo com outros espíritos imortais encarnados e desencarnados Muitos deles bons e outros imperfeitos Qual o grau de consciência que você tem das induções mentais Que recebe dos espíritos imperfeitos? Como você sente essa realidade? Você se deixe induzir ou resiste às induções maléficas? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos Evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano Seja verdadeiro, verdadeira com você Analisando-se com autenticidade Seja verdadeiro, verdadeira com você Seja verdadeiro, verdadeira com você Lentamente vamos retornando ao estado de vigília Para as nossas reflexões doutrinárias Vamos começar as nossas reflexões com a questão 465 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem? Vejamos que na questão 465 Os benfeitores respondem que os espíritos imperfeitos Que agem no mal Eles sofrem E por sofrerem Eles querem que os outros também sofram Então é tão sofredor Aquele que é assediado por um processo obsessivo Quanto o próprio obsessor Isso fica muito claro nessa resposta E isso lhes diminui os sofrimentos Gerar o sofrimento de alguém Diminui o sofrimento daquele que gera Não Mas faze-no por inveja Por não poderem suportar que haja seres felizes Então vejamos o que os move O que os move é a inveja Como eles sofrem Eles querem que todos sofram como eles Quando vê alguém feliz pela inveja Eles querem que essa pessoa que está feliz se torne infeliz Então por isso Essa indução ao mal Por parte dos espíritos Imperfeitos Então a pessoa Que está de bem com a vida Está em paz Está em harmonia Elas sem querer Estão fazendo com que muitos espíritos a invejem Espíritos encarnados e desencarnados Como os desencarnados são invisíveis a nós Eles têm mais possibilidades de agir para nos derrubar Então usando uma metáfora Eles se encontram sofrendo caídos Aqueles que estão caminhando Eles querem derrubar Para que estejam caídos junto com eles Isso não diminui o sofrimento deles Mas é uma pessoa feliz a menos Para que eles invejem Esse é o grande objetivo dos espíritos inferiores de um modo geral Desde aqueles mais empedernidos no mal Até aqueles que são inimigos nossos do passado Por ter alguma Alguma querela Alguma coisa do passado em relação a nós O objetivo é de produzir o máximo de infelicidade possível Na questão B Kardec pergunta De que natureza é o sofrimento que procuram infringir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura E de estar afastada de Deus Então o que eles vão fomentar em nós? Todos os meios Todas as situações Que nos afastam De Deus Que nos afastam De tudo aquilo que nós vimos no primeiro módulo Do nosso estudo reflexivo Que nos afastam Que nos afastam dos atributos divinos E das próprias virtudes Que nos conectam a Deus Então quanto mais eles conseguirem fazer isso Mais sofrimento nós teremos E aí eles se sentem Entre aspas Bem Na verdade não é um bem estar Porque Ninguém sentirá bem estar com o sofrimento do outro Mas eles experimentam um prazer mórbido De produzir essa infelicidade Vejamos em um evangelho segundo o espiritismo No capítulo 5 Item 23 Uma mensagem de Fênero Que fala sobre os tormentos voluntários E aí ele fala de duas questões Que geram os chamados tormentos voluntários Haverá maiores tormentos Do que os que derivam da inveja e do ciúme Para o invejoso e o seu mento não há repouso Estão perpetuamente febricitantes O que não tem e os outros possuem Lhes causa insônias Dão-lhes vertigens os êxitos de seus rivais Toda imulação para eles Se resume em eclipsar os que lhes estão próximos Toda alegria em excitar Nos que se lhes assemelham pela insensatez A raiva do ciúme que os devora Pobres insensatos Com efeito Que não imaginam sequer Que amanhã talvez Terão de largar Todas essas frioleiras Cuja cobiça lhes envenena a vida Então vejamos Aqui ele está falando mais dos encarnados Mas o fato do espírito desencarnar Ele continua tendo os mesmos sentimentos Que nutria quando estava encarnado Então a inveja juntamente com o ciúme Que é a sua irmã gêmea São esses sentimentos Que como Fenelon diz Não deixa que a pessoa repouse Para o invejoso O mínimo de felicidade De alegria De bem estar Que o outro tem E ele não tem É motivo para que ele se sinta A pior das pessoas E deseje Não o que é do outro Porque muita gente pensa que inveja É querer o do outro Não é Na verdade Inveja É querer que o outro não tenha Para que se iguale A própria pessoa Que não tem E aí Tudo Vai fazer com que Todo esse movimento Faz com que a pessoa busque Derrubar o outro Fazer com que o outro Não tenha Perca Aquilo Que ela não tem No caso do espírito desencarnado São as O sentimento de alegria De bem estar De felicidade Então quanto mais A pessoa desenvolve Esses sentimentos Mais assédio Inclusive vai ter Dois espíritos Para que elas Percam Aquilo que eles não tem Podemos perceber Que o invejoso Sofre muito Quer esteja encarnado Ou desencarnado Quando estamos Sob a ação De um espírito Imperfeito Que nos induz Ao mal Para que sejamos Infelizes Como ele O é Quais leis divinas E que virtudes Somos convidados A cumprir E praticar Pergunta Para vocês Vejamos É por inveja Que os espíritos Fomentam Induzem ao mal Para que nós Praticando o mal Como eles Percamos A alegria De viver Percamos O interesse Pela vida Percamos A felicidade Já conquistada A felicidade Relativa Já conquistada Que nós Percamos Tudo isso Quando nós Estamos Sob uma ação Desse tipo Quais leis divinas E que virtudes Somos convidados A cumprir E praticar Discernimento Discernimento É uma virtude Que tem a ver Com qual lei divina Lei de liberdade Quem mais Compaixão Por que Realmente É um sentimento Muito importante Por que Nós vimos Que o espírito Que induz ao mal Sofre Tanto Ou mais Do que o próprio O próprio encarnado Que eles induzem Ao mal Então Alguém que sofre Deve merecer De nós Que sentimento Compaixão Há uma tendência Do encarnado Na terra Quando passa Por processos Obsessivos Começar a sentir Ódio do obsessor Ou Que ele Rejeitá-lo Pedindo pra Deus Tirar o espírito De próximo Dela Que os Benfeitores Arranquem o espírito Levem ele embora E são poucos Aqueles que Têm O movimento De sentir Compaixão Do espírito Obsessor Por que Como nós vimos Agora há pouco Ele sofre Muito E necessita Da nossa compaixão A compaixão Ela diz respeito A qual lei Divina Lei de amor Justiça e caridade Exatamente Então vamos ver aqui As respostas Vocês já deram As leis São de amor Justiça e caridade De liberdade De discernimento Também existe Essa lei Que também Nós somos convidados A cumprir De solidariedade E de compaixão São as leis divinas E as virtudes Amor Caridade Discernimento Fé Também ninguém colocou Mas fé é importante Solidariedade Compaixão E gratidão Por que fé E gratidão Como ninguém Colocou isso Fé serve pra que A conexão A conexão Profunda Com Deus Porque conectados Com Deus O que que nós fazemos O que que acontece Quando nós conectamos Com Deus Nós somos Co-criadores E aí O que que acontece Nós vamos Nós vamos Nos beneficiar E beneficiar Também O espírito Que está Sediando Ambos Recebem os Influxos Salutares Da nossa Oração Dos nossos Bons pensamentos E gratidão Sermos gratos Por um processo Obsessivo Não é esquisito Isso É esquisito Ou é pertinente Por que que é pertinente É o que foi colocado A gratidão Ela existe Como É um recurso Que nós utilizamos De aprendizado Então O processo Obsessivo Serve para que nós Nos tornemos Pessoas Mais experientes Mais amorosas Mais Busquemos Fazer esforço Para nos equilibrar Para aprender A discernir Acontece tudo isso Então É um convite Claro que ninguém Faz isso Por querer Só pelo desejo Mas por um esforço Então Quando nós Adquirimos Tudo isso Nós estamos Evoluindo Então Então Sermos Gratos A Aquela Oportunidade Evolutiva Que o processo Do assédio Faculta Se é por isso Que Allan Kardec Fala No No capítulo Do evangelho Sobre a oração Que devemos orar Pelos inimigos Na verdade Não é Allan Kardec Que disse isso Foi o próprio Cristo Nós vamos ver um texto Que ele recomenda isso Mais por final Do nosso encontro De hoje Nós vamos trabalhar Diretamente Esse amor Aos inimigos Essa oração Aos inimigos E a gratidão Tem a ver com isso Sim Na questão 466 Kardec pergunta Por que permite Deus Que espíritos Nos excitem Ao mal É uma pergunta Muito lógica Se existe o assédio É claro Que esse assédio Só vai acontecer Pela permissão divina Então por que Que permite Deus Vejamos Os espíritos Imperfeitos São instrumentos Próprios A pôr em prova A fé E a constância Dos homens Na prática Do bem Como espírito Que és Tens que progredir Na ciência Do infinito Daí o passares Pelas provas Do mal Para chegares Ao bem A nossa missão Consiste em Te colocarmos No bom Caminho Então a resposta Muito clara Por que Que Deus Permite Porque Esses espíritos Acabam sendo Instrumentos Para que Nós Possamos Desenvolver As virtudes As virtudes Que nós Acabamos De refletir Aqui Agora Então Com o assédio Nós Passamos Pelas provas Do mal Para chegar Ao bem Não que a gente Precise Do mal Mas como Existe a lei De liberdade O ser humano Quer encarnado Quer desencarnado Pode passar Pelo mal Ao passar Ao passar Pelo mal Ele passa Por uma Experiência E aprende Que esse Caminho Não é O caminho Ideal Para ninguém Porque Ele vai Gerar Para a pessoa Todo As consequências Do próprio Mal A constância A pergunta É se a constância É a mesma coisa Que perseverança Exatamente É a perseverança Na prática Do bem Porque Só vamos nos libertar Do processo Da influência Espiritual Perseverando No bem Então fé E perseverança No bem Duas virtudes Importantes E aqui no final Da resposta Os benfeitores Colocam uma coisa Muito importante A nossa missão De que ele está Falando aqui De quem eles estão Falando Estão falando Deles próprios Dos espíritos Superiores Então aquilo Que nós estamos Vendo desde O primeiro Encontro Existem Os espíritos Superiores O tempo Todo Fomentando O bem Existem Os espíritos Imperfeitos Também O tempo Todo Fomentando O mal Cabe A nós Discernir Que caminho Nós queremos Seguir Então quando eles Dizem A nossa missão Consiste em Colocarmos No bom Eles não vão Como nós Vimos Nos induzir Ao bom Caminho Eles vão Sugerir O bom Caminho Então quando nós Vimos na questão 459 No nosso encontro Passado Se Os espíritos Superiores Dirigem a nossa Vida Nós vimos o que? Que não Quem tem o movimento De dirigir E induzir São os espíritos Imperfeitos Os espíritos Superiores Eles sempre Sugerirão Orientarão Agora Vai depender Do nosso A liberdade De escolha Seguir Esse caminho Ou não Desde que Sobre ti A tua Influência As más É que as atraís Desejando o mal Porquanto os espíritos Inferiores Correm a te auxiliar No mal Logo que desejes Praticá-lo Só quando queiras O mal Podem eles Ajudar-te Para a prática Do mal Se fores Propenso Ao assassino Terás em torno De ti Uma nuvem De espíritos A te alimentarem No íntimo Esse pendor Mas outros Também Te cercarão Esforçando-se Por te influenciarem Para o bem O que restabelece O equilíbrio Da balança E te deixa Senhor Dos teus atos Então o que nós Acabamos de comentar Existem as duas Forças Os espíritos Superiores Buscando Nos orientar Nos influenciar Para o bem E os espíritos Imperfeitos Nos induzindo Ao mal Mas por que Que eles induzem Porque encontra Encontram em nós Um desejo Do mal Uma propensão Ao mal Se não houver Não poderão Fazer nada É assim Aqui é um comentário De Kardec É assim que Deus Confia a nossa Consciência A escolha Do caminho Que devamos Seguir E a liberdade De ceder A uma ou outra Das influências Contrárias Que se exercem Sobre nós Então Muito claro Quando Kardec Comenta A questão Da consciência É o esforço Consciencial De seguir Por um caminho Ou pelo outro Que só depende De nós E não Dos espíritos Desencarnados Para que nós Não Entremos Na autoilusão De que Eles é que são Responsáveis Por tudo Na verdade Existe uma Corresponsabilidade Uma parte Nossa Uma parte Deles A maior parte Inclusive É nossa Como Kardec Comenta aqui Na questão 467 Kardec Pergunta Pode o homem Eximir-se Da influência Dos espíritos Que procuram Arrastá-lo Ao mal Então tem a ver Com o anterior Podemos Nos libertar Dessa influência Que nos arrasta Ao mal Pode Visto que Tais espíritos Só se apegam Aos que Pelos seus desejos Os chamam Ou aos que Pelos seus pensamentos Os atrai Então Somos nós É que Damos todas as condições Para que os espíritos Nos assidiem Pelos nossos desejos E pelos nossos pensamentos Na questão 468 Renuncia As suas tentativas Os espíritos Cuja influência A vontade Do homem Repele Então se Nós resistirmos Sempre Ao assédio Eles vão desistir De nos assediar Vejamos Que querias Que fizessem Quando nada Conseguem Abandonam O campo Entretanto Ficam A espreita De um momento Propício Como o gato Que tocai O rato Então Se fizermos Os esforços Como Foi colocado Na Na questão Anterior Constância Na prática Do bem Eles Desistem Mas eles Não desistem De nos Assediar Eles desistem Da ação Direta Porque não Está adiantando Nada E aí o que Eles vão fazer Vão ficar Observando Espreita Como Gato Que tocai O rato Deu sopa Bom Já foi Então como Que é isso Do ponto de vista Espiritual Vamos Aprofundar Um pouco Mais Não é Simplesmente Um processo De lá Para cá Depende Do que Em nós O discernimento É para que Nós evitemos E o que Quando temos A matriz Em nós O que Que vai Acontecer Quando Eles Nos Pegam De alguma Forma O que Que eles Estão Aproveitar As Nossas Propensões Então Qualquer Propensão Qualquer Descuido Num processo De invigilância Porque Por isso Que Jesus Diz Vigia E ora Para não Cair Desentação Vigilância Não é De vez em Quando É sempre Por isso Eles colocam Constância Na prática Do bem Na questão Anterior Então Essa constância Na prática Do bem Exatamente Essa vigilância O tempo Inteiro Qualquer Vacilo Da nossa Parte Nós Caímos Na tocaia No caso Do máscara De ferro Que é um espírito Que Assediou Divaldo Durante mais De 30 anos Existem Muitos Máscaras De ferro Por aí Não é Só Divaldo Que tem O Espírito Que assedia Todos nós De modo Geral Temos Espíritos Que nos Assediam Quer Sejam Inimigos Particulares Nossos Que sejam Inimigos Da doutrina Espírita Mas vão Nos assediar Por isso Que nós Dizemos Que influência Espiritual Deles Nunca Cessa Agora Se deixar Influenciar Vai depender De nós Então o tempo Todo Há Influência No sentido De que Pelo menos A espreita De alguma Brecha Para Penetrar Em nós Como O gato Tocai O rato Deu brecha Ele vai lá E bom Então O tempo todo Eles vão ficar A espreita Esperando Uma brecha Que seja Para penetrar Por isso Todo Cuidado Para A vigilância E a oração Como forma Orientação Evangélica É Imprescindível A pergunta Se Todas As ações Que nós Realizamos Passa pelo Nosso pensamento E é pelo Pensamento Que os espíritos Nos assediam Exatamente Por isso Que Jesus Coloca Vigia Ora Para não Cair em tentação Vigilância Em que? Vigilância Em torno Dos nossos Pensamentos Porque são Os pensamentos Que evocam Sentimentos Que vão Produzir Ações Se nós Vigiarmos No nascidouro O pensamento Nós vamos Evitar as ações Equivocadas Lá na ponta E aí Claro Eles não terão Como Nos assediar Não quer dizer Que a gente Vai ter Só pensamentos Positivos Perfeitos Maravilhosos O tempo todo Isso não é possível No nosso nível Evolutivo Agora A vigilância Pensou De uma forma Deturpada Desequilibrada Correção Do pensamento Quantas Vezes Forem Necessárias Na questão 469 Kardec Pergunta Por que Meio Podemos Neutralizar A influência Dos maus Espíritos Espíritos Vejamos Vejamos que é uma Pergunta Aplicativa De punho Reflexivo De que forma Nós podemos Neutralizar a influência Dos maus Espíritos É o que Kardec está Perguntando Praticando o bem E pondo em Deus Toda a vossa Confiança Repelireis A influência Dos espíritos Inferiores E aniquilareis O império Que desejam Ter sobre vós Guardai-vos De atender As sugestões Dos espíritos Que vos Suscitam Maus pensamentos Que sopram A discórdia Entre vós Outros E que vos Insufram As paixões Más Desconfiai Especialmente Dos que vos Exaltam O orgulho Pois que Esses Vos Assaltam Pelo lado Fraco E essa A razão Porque Jesus Na oração Dominical Vos ensinou A dizer Senhor Não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Então aqui Os benfeitores Colocam uma série De questões Importantes Vejamos Primeira coisa A prática do bem Aquela constância A perseverança Na prática do bem Da fé E da prática do bem Que nós Acabamos de ver Agora há pouco Pondo em Deus Toda a vossa Confiança Então se Deus É o criador De todos nós E nos criou A todos Sem exceção Para a felicidade Ele quer Espere o que desejam Todo sentimento Todo sentimento egoico Especialmente Orgulho E egoísmo Vão ser exaltados Pelos espíritos Imperfeitos Para que? Para que nós Possamos Entrar nesse movimento Que são as brechas Que eles precisam Para nos assediar Com mais intensidade E aqui por último Eles falam Sobre a oração Do pai nosso Que tem a ver Com a frase Que falamos Agora há pouco Vigia Ora Para não cair Em tentação Então Solicitar De Deus Ajuda Para não cair Em tentação Mas Essa solicitação Não deve ser Unilateral Eu peço Para Deus Me livrar Das tentações Mas eu mesmo Não faço esforços Para me libertar É preciso Que os esforços Sejam Coadjuvem A ajuda divina Sempre Se ele está falando Da influenciação Sutil Da fascinação Na verdade De todos os tipos De influência espiritual Espirituais O que vai variar É o grau Dessas influências Que nós vamos ver Nos próximos encontros E claro Quanto mais intenso É esse processo Maior Vai ser a necessidade Da pessoa Fazer esforços No bem Para se libertar Na questão 470 Kardec pergunta Os espíritos Que ao mal Procuram induzir-nos E que põe Assim Em prova Nossa firmeza No bem Procedem Desse modo Cumprindo missão E se assim É Cabe-lhes Alguma responsabilidade Vejamos Essa questão É muito significativa Porque muita gente Confunde Essa A questão De que o mal Se o mal Nos ajuda A chegar ao bem Então Aqueles que fazem o mal Estão cumprindo Uma missão divina Muitos têm Esse raciocínio Tem gente que Até no movimento Espírito Fala Se alguém Foi assassinado É porque Pela lei de causa E efeito Ele devia Então alguém Veio para assassiná-lo Como se Esse tipo De questão Existisse Vejamos a resposta Que eles dão aqui A nenhum espírito É dada a missão De praticar o mal Vejamos Nenhum Seja encarnado Seja desencarnado Ninguém Tem A missão De praticar o mal Aquele que o faz Falo por conta própria Sujeitando-se Portanto As consequências Pode Deus Permitir-lhe Que assim Proceda Para Vos Experimentar Nunca porém Lhe determina Tal procedimento Compete-vos Pois Repelí-lo Então vejamos A resposta É muito Importante Significativa Ninguém Tem A missão De fazer o mal Mas por que Que Deus Permite Nós já vimos Agora há pouco Que é para Que nós Tenhamos A persistência A perseverança No bem Agora Se existe A permissão É que existe Uma lei Que lei é essa? A lei de De permissão Juntamente Com a qual A lei De liberdade Então são Duas leis Regendo Essa questão A lei De liberdade E a lei De permissão Então Deus Permite Porque No mal Nós vamos Aprender As experiências Ligadas a Esse assédio Mal Agora Qual é o nosso Compromisso? Repelir o mal E nos Envolver Pelo bem Então nós temos Aqui nessa Questão Algumas Algumas reflexões Para fazermos Reflitamos Sobre o mecanismo Da lei De permissão Na questão Da indução Ao mal Por parte Dos espíritos Imperfeitos Quando Deus Permite Que esses espíritos Usem O seu Livre Arbítrio Para Praticar O mal E atuem Para nos Experimentar Temos Duas questões A serem Refletidas Uma Com relação Ao espírito Indutor E outra Com relação Ao espírito Encarnado Ou Desencarnado Que recebe A indução Como nós Estamos Trabalhando A obsessão Clássica Que é Do desencarnado Para o encarnado Nós vamos ater A essa questão Então vejamos Essas duas Reflexões Aquele Que faz O mal Que Não deveria Fazê-lo Mas faz Existe Uma lei A lei De permissão Que permite Que ele use Outra lei Que é a lei De liberdade Para praticar Esse mal Como nós Acabamos De ver Então vejamos Quando o espírito Toma a decisão De induzir Outro Ao mal Ele tenta Se contrapor A lei De amor Justiça E caridade Toda ação Má É exatamente Dentro de uma Visão profunda É uma ação Contra Essa lei Lei de amor Justiça E caridade Ao praticar Essa ação Má Entra em ação A lei De causa Efeito Que fará Com que Todo o mal Que ele Praticou Retorne Para ele Como um processo Reeducativo Doloroso Para Proteger O espírito De suas Próprias Ações Faz sentido Isso Gente Muitas Vezes Muita gente Diz Que a lei De causa Efeito É uma lei Punitiva Fez Paga Sofre Como se ela Tivesse ligada A lei De Italião Olho por olho Dente por dente Na verdade A lei De causa Efeito É uma lei Eminentemente Educativa E não Punitiva Vejamos Vamos refletir Aqui juntos Quando A pessoa Pratica O mal Esse mal Faz O outro Sofrer Não faz Não é o que nós Vimos bem no início O espírito Que assedia O outro Para o mal Ele o faz Por inveja Porque ele Não suporta Ver pessoas Felizes Então encontrando Uma pessoa Feliz Ele vai Praticar O mal Para que essa pessoa Se torne infeliz Como ele Também o é Então Ele sabe Que ao praticar O mal Ele está gerando A infelicidade Do outro Existe a lei De permissão E a lei De liberdade Ele é livre Para fazer isso É Desde que A liberdade Dele Não Ultrapasse Certas Questões Que questões São essas Interferir Na liberdade Do outro Não Porque o processo Obsessivo Às vezes Chega a uma Constrição Do tipo Da subjugação Que ele É Praticamente O outro Fica quase Anulado A sua vontade Não é isso Na verdade Tem a ver Com a própria Lei de causa Efeito E a lei De progresso Tá A lei De causa Efeito Significa o que? Que todo Efeito Tem uma Causa Quando o espírito Nos assedia Ao mal É porque Dentro de uma Da lei De causa Efeito O que que Já aconteceu Antes disso? Tem uma Causa E qual é a causa? O mal Que aquele Que hoje Está recebendo O mal Fez no passado Seja para Esse mesmo Espírito Seja para Um outro Não importa Nesse caso Não importa Por quê? Quando nós Praticamos o mal Nós ferimos O que? Outra pessoa? Nós ferimos A nossa Própria Consciência Então se nós Ferimos A nossa Própria Consciência O que que Acontece? A lei De causa Efeito Como é uma Lei Educativa Ou Reeducativa Todo Mal Que nós Praticamos Em algum Momento Retorna Para nós E Um outro Espírito Pode ser O instrumento Decimal Pode ser Um outro Espírito Ou pode ser Até as Próprias Conjunturas Por exemplo Por exemplo Uma pessoa Que assassinou Alguém Ela pode ser Assassinada Ou ela pode Por exemplo Desencarnar Num acidente E ter As ferragens Do carro Por exemplo De um carro Penetrando No corpo Dela É semelhante A facada Que ela pode Ter dado Em outras Pessoas No passado Ou surge Uma doença Que ela Pode ter Os mesmos Efeitos Do assassino Cometido Ninguém Precisa Fazer O mal Para alguém Sofrer As consequências Mediante A lei De causa Efeito Agora Se há alguém Fazendo mal O que acontece Na outra ponta Na outra ponta Um convite Ao resgate Um convite Porque as leis divinas Elas não nos obrigam A cumpri-las Elas nos Convidam Elas nos convidam Então Se a outra pessoa Que está recebendo Esse mal Age Com resignação Com amor Com compaixão O que ela fez Resgata o débito Daqui a pouco Nós vamos pegar Um texto evangélico E vamos aprofundar Um pouco mais Isso Mas voltando A quem praticou Então No caso Individual É a lei De causa e efeito Que é O fator Que vai Permitir Ou não As leis divinas Elas se somam Então nós temos A lei de permissão A lei de causa e efeito É possível É possível que a lei De permissão Seja acionada Quando não há Causa A ser resgatada Não Aí Deus não permite No próprio livro Dos espíritos Tem várias questões Que os benfeitores Dizem Declaradamente Deus não o permitiria Então existe A lei de permissão A lei de permissão Está intimamente ligada A lei de causa e efeito Havendo Uma causa A ser resgatada Há permissão Para que aquilo Aconteça Isso do ponto de vista Individual E do ponto de vista Coletivo Qual lei Que é acionada Além da de causa e efeito Que também Rege a coletividade Qual outra lei Lei de progresso Por que que espíritos Empedernidos no mal Estão sendo exilados Na terra Porque eles não podem Impedir A lei do progresso Deus não permite Então chega o momento Que eles são O que que vai acontecer Com o livre-arbítrio Ele é absoluto Vejamos que a lei De liberdade Como todas as leis São solidárias Entre si A lei de liberdade Só vai poder É Ser Se valer Nós podemos nos valer dela Desde que Ela não ultrapasse As causas E os efeitos E a lei do progresso Coletivo Ficou claro isso gente? Isso é muito importante Porque muitas vezes As pessoas falam coisas No movimento espírita Como se as leis competissem Mas com as outras As leis divinas São solidárias Sempre Quando uma Vai interferir Para que outra Não aconteça Não é possível Então a liberdade Ela não é Nunca será absoluta O espírito é livre De agir no mal Enquanto ele não Ultrapassa Outra lei Na hora Na hora que ele For ultrapassar Entra Em Em Ação A lei de permissão Deus não Permitindo Que aconteça Aquilo que vai Extrapolar As próprias leis Pergunta No caso De por exemplo Um acidente aéreo E que Pessoas que Estavam para Embarcar naquele avião De repente acontece Alguma coisa E a pessoa Não embarca Porque dentro Da lei De causa Efeito Não havia Uma causa Para uma desencarnação Daquele tipo Deus que é Onisciente Onipresente E onipotente Não permite Que ninguém Passe Por um efeito Se não Há uma Causa Determinando Esse efeito Nesse último avião Que caiu Da TAM Tinha uma pessoa Que Ela pediu Para a secretária Dela Marcar no voo Que caiu A secretária Errou e marcou Num voo O seguinte Ela ficou Até com raiva Da secretária Porque ela queria Chegar mais cedo Na cidade O que aconteceu Depois ela pediu Perdão Foi Teve uma outra Pessoa Que o nome dele Sumiu do sistema Sumiu do sistema Não tinha o nome dele Ele Tava com a passagem Marcada e tudo mais E sumiu do sistema Então são situações Que acontecem Que parecem ser milagre Na verdade É a lei de permissão E a lei de causa e efeito Se não há Na conta da vida dela Daquela pessoa Uma desencarnação De um acidente Aéreo Não vai acontecer E quando há Não adianta Nem entrar Não entrar no avião Tem gente que nunca Viajou de avião Porque morre de medo Do acidente aéreo O avião cai em cima Da casa dele Como aconteceu Já várias Aqui Teve aquele primeiro Datan Que caiu em cima De um bairro Populoso Lá em São Paulo E tudo mais Muita gente desencarnou Sem nunca ter entrado No avião Se entra a questão Da moratória A moratória Já é uma questão De acordo com a lei De misericórdia E a própria lei De progresso Uma ampliação E são outros Mecanismos que regem Que nós vamos ver Num outro módulo Do nosso curso É aí que a Emmanuel Diz que há injustiças Mas não há injustiçados Sim A injustiça É feita pelo egoísmo humano Agora Aquele que passa Por uma injustiça Não é injustiçado Por quê? Admitir que alguém Seja injustiçado É admitir que Deus Não é onisciente Onipotente Onipresente Que Deus Cochila E permite Que pessoas Inocentes Sofram Então Aquele que a gente Pensa que é inocente De inocente Não tem nada Ele está Resgatando Um débito Então voltemos aqui A lei de causa e efeito É esse processo Reeducativo O que vai acontecer Com o espírito Que Acediu o outro Para Praticar o mal O que vai acontecer Com esse mal? Cedo ou tarde O mal volta Para ele O que nós vamos ver Agora Conforme a lei Do progresso Cedo ou tarde O espírito Cai em si E percebe Todo o mal Que praticou E se submete A lei De reparação Para que possa Praticar Todo o bem Para anular O mal praticado Então por isso Que Deus permite O mal Retorna Para ele Ele Ao sentir Todo o sofrimento Que ele quis causar Ao outro Não apenas Ao outro Mas a ele também Cedo ou tarde Ele cai em si E percebe Que Esse caminho Do mal Não vale a pena Aí ele entra Na Se submete A lei de reparação Uma excelente pergunta Como conciliar A questão Da lei de causa E efeito Com as experiências Que nós temos Na vida Existem dois tipos De experiências As experiências Expiatórias E as experiências Provacionais As expiatórias São Uma Uma É um resultado Direto Da lei De causa E efeito Só que As expiatórias São Efeito E não Causa Tá Então por exemplo Uma pessoa Nasce cega Isso é o que? Uma expiação É uma expiação É um convite A expiação Porque Se ela vai expiar Ou não Vai depender Da Docilidade Frente Aquela Aquela Situação Aquilo É uma experiência Desafio Nascer cego É ou não é? É É uma experiência Desafio Extremamente desafiadora Inclusive Mas ela é o que? Efeito de uma causa Que causa essa? A anterior Essa causa De nascer cega Hoje É porque Ela em algum momento Ou ela cegou alguém Ou foi Instrumento Mandou cegar Ou Alguma coisa Ela fez Para subtrair A visão De alguém Então Na expiação Ela é convidada A se reeducar Pela dor Porque ela Porque ela não Soube Se conduzir Pelo amor Tá No caso Das provações As provações Elas são Experimentação Para o espírito É Se conduzir Em direção Ao bem E ao amor Tá Então ela Entra No que? No efeito Ou na causa? Dentro da lei De causa e efeito As provações São Causa São causa De que? De efeitos Benéficos Quando nós Nos movimentamos De uma forma Equilibrada Movimentou De uma forma Equilibrada Frente Aquelas Provações Agiu No bem Buscou Praticar a lei De amor Justiça E caridade O que vai acontecer Com os efeitos? Vão ser benéficos Né? Então Houve O que? Para o espírito Ele precisa Da dor Para evoluir Ele precisa De exercitar O amor Então aquele exercício Que ele Antes ignorava Mas que ele escolheu O caminho do bem Vai servir Para que? Para ele Evoluir Mas evoluir Pelo amor Se em vez De praticar O bem Ele vai lá E cega Alguém Numa encarnação Que ele deveria Praticar o bem O que vai acontecer Com ele? Ele vai ser convidado A uma encarnação Que vai nascer cego É o caso Do Camilo Castelo Branco Né? E aí Naquela condição De cegueira Ele Pode Ou não Expiar O débito O Camilo Castelo Branco Que redigiu O livro Memória de um suicida Ele não espiou Ele passou Pela cegueira Como ele se suicidou Ele vai necessitar Reencarnar E ficar cego Novamente Isso ele diz Textualmente Lá na obra Então é exatamente Assim que os mecanismos De causa E efeito Vão se fazendo Pelas provações Ou pelas expiações O primeiro mecanismo Que Deus utiliza Conosco É o amor No segundo momento Vem a dor Então por exemplo Um assunto que está Muito em voga Hoje Questão Sexual Por que que existe Inversão sexual Porque Se existe Inversão sexual Hoje É porque houve Um abuso Ontem É um processo Eminentemente Expiatório Para o espírito Abusou Usou mal Se usou mal Vai faltar Da mesma forma Abusou da visão Destruiu a visão Do outro Numa outra existência Ele vai faltar Aquilo que ele abusou Na sexualidade É a mesma coisa Né E qualquer área Do ser De atuação Do ser humano O que que vai acontecer Todas as vezes Que nós abusamos Nós Não deveríamos Abusar Não é? Aí nós caímos No mecanismo expiatório Por efeito Das causas Que nós mesmos Praticamos Ficou claro? A diferença Da lei De causa e efeito Para olho Por olho Dente por dente A lei de italião Que na verdade Não é uma lei divina É uma lei Instituída por Moisés Na No tempo antigo Né? Ela tem lá na bíblia Inclusive É São processos Que não Leva em consideração Uma outra lei Que é a lei De misericórdia A lei de causa e efeito Não é uma lei punitiva É uma lei reeducativa A lei de italião Ela é punitiva E não Há misericórdia Se a pessoa Por exemplo Fez isso Tem que necessariamente Sofrer aquilo Né? Na lei de causa e efeito Como as leis Se somam Não se competem Existe uma outra lei Que é a lei de misericórdia Então o que Que a lei de misericórdia Faz? Jamais Olho por olho Dente por dente Não existe isso Na lei divina Por exemplo O caso do Camilo Castelo Branco Que nós Falamos agora há pouco Ele Ficou cego Só aos Sessenta e poucos anos E ele Ele tinha cegado Aconteceria Aconteceria Na mesma idade Que ele cegou Ele vai lá Ele sofre Sem apelação Nenhuma Isso é a lei de italião Que não é uma lei divina Na lei de causa e efeito Como a lei de misericórdia Existem atenuantes E agravantes Que vão fazer com que a pessoa Passe pela situação Mas Tudo que é possível Fazer para amenizar O sofrimento do espírito É feito Isso no próprio livro De memória do suicida Mesmo quando ele suicida Que ele comete o crime Mais hediondo Perante a lei divina Os benfeitores colocam lá Que tudo que é possível Fazer para amenizar O sofrimento do espírito É feito Pela lei de italião Tudo que é possível Fazer para que ele sofra É feito Essa é a grande diferença De uma lei De uma lei divina Para uma lei humana A lei de italião É humana Levanta A fala de Jesus Deus não quer a morte Do pecador Mas a morte do pecado Exatamente Que tem a ver Com a lei de causa e efeito E a lei de misericórdia Havendo a mudança Do espírito As atenuantes Vão sempre Acontecer na vida dele Então lei de italião Não existe Dentro da evolução Do espírito imortal Continuemos aqui Por isso Mesmo escolhendo o mal O espírito Ao passar Por essa experiência Aprende que esse caminho É equivocado Como somos criados Simples e ignorantes Ao utilizar A lei de liberdade Para escolher Fazer o mal Envereda Pela fieira Que não deveria Pois Por consciência Adentrar Aquilo que nós vimos Agora há pouco O mal existe Mas nós devemos Resistir Por consciência O que Kardec Comenta Nesse momento A lei de permissão É acionada Pois Mesmo Esse mal Será utilizado Mais tarde Pelo espírito Para chegar ao bem Pois já não ignorará Que fazer o mal Gera sofrimentos Não apenas para o outro Mas para ele também Então Por que que Deus permite Porque na ponta de cá Tem alguém Devedor da lei Da lei De amor Justiça e caridade E aí a lei de causa E efeito Se faz para educar Da ponta de cá Do que está fazendo o mal Ele está Mesmo escolhendo o mal Ele está praticando Uma ação que gera uma experiência Porque esse mal Que ele praticava Vai voltar para ele E quando voltar Ele aprende Que não se deve fazer o mal Por isso Deus permite Vemos portanto Na permissão divina A prática dos atributos Da onipotência Da onipresença E na onisciência divina Que tudo conduz Para o bem Mesmo quando o ser humano Temba em afrontar A lei maior A de amor Justiça e caridade Então no final O que vai Resultar de tudo isso É apenas o bem Se fosse do mal Produzir cada vez mais mal Não haveria permissão divina Então há por causa Desses acontecimentos Posteriores Ao processo todo O mal É uma opção Para o espírito Que gerará Para ele Sofrimentos Até que resolva Por seguir o caminho Do bem Como Jesus ensina Na parábola Dos dois filhos Ao ir para Terras longínquas O filho pródigo Produz o mal Ao cair em si Ele percebe Que deve voltar A casa do pai Ao voltar Ele entra Na expiação Do mau uso Do livre-arbítrio Já sabendo O caminho de volta Isto é Já tendo passado Por aquela senda Adquire a experiência De que aquele caminho É equivocado E somente o bem É que traz felicidade Então essa parábola Principalmente essa fase Do filho pródigo Vai para terras longínquas Que simboliza Essa escolha Do caminho equivocado Do caminho do mal Quando ele Cai em si Que é o processo Que vai acontecer Com todos os espíritos Ele lembra Que na casa do pai Há abundância De amor E aí O que ele faz Retorna para casa Então esse retorno É o próprio processo Expiatório Porque ele Enveredou Por um caminho Que não deveria Ter enveredado Adquiriu Uma experiência E aí retorna Para reparar Os débitos Perante a própria Consciência Expiando Aquilo que Não deveria Ter feito Mas tudo isso Serve de experiência Para o espírito Imortal Como as leis divinas Não competem Entre si A lei de permissão Está intimamente Conectada A lei de liberdade E de progresso Quando o espírito Pelo uso Do livre-arbítrio Entra em um movimento De impedir A lei de progresso Deus não o permite E o livre-arbítrio É momentânea E parcialmente Cerceado Fazendo com que O espírito Experimente Os efeitos Das causas Desamorosas Que praticou Exemplo De uma situação Desse tipo São os exílios Planetários Que nós já comentamos Então Não há Nunca Competição Das leis Qualquer ação Que vá Por exemplo Colocar em xeque Uma outra lei O usufruto De uma lei Colocar em xeque Outra lei A lei de permissão Entra em ação Não havendo A permissão Para o espírito Agir daquela maneira Seja individual Seja coletivo Então por exemplo Existe um processo Obsessivo O espírito Vai as vias De fato Para tentar Por exemplo Matar a pessoa A partir do processo Obsessivo Se não houver Dentro da lei De causa e efeito A causa Que permita Aquele efeito O próprio processo Obsessivo É cerceado Ivone Pereira Coloca um caso De uma Um espírito Que era Tinha sido Uma freira E que se tornou Obsessor De um outro espírito E ela É pedido a ela Que faça Uma intercessão E ela já tinha Recebido uma orientação De doutor Bezerra de Menezes Para nunca Frequentar o manicômio Pela característica Da mediunidade dela Só que ela tentou Driblar A orientação Do doutor Bezerra Ela falou o seguinte Bom Ele não falou Que era para eu ir Fora do corpo Então ela Ela desdobrou do corpo Como ela tinha Uma facilidade De desdobramento Consciente Ela Desdobrou do corpo E foi até o manicômio E a freira Percebendo A freira Inclusive tinha Uma cara de caveira No lugar Segundo a Ivone Pereira Percebeu Que ela era Encarnada Médio E que estava ali Para auxiliar o inferno Saiu Disparada Para tentar Pegá-la E ela Voltou Correndo Correndo para o corpo Felizmente Segundo ela Ela voltou A tempo E o espírito Não a pegou Depois Doutor Bezerra De Menezes Disse Que se ele Tivesse pego A coisa Ia ser muito Complicada Para ela Nessa situação Por isso Que ele tinha Recomendado Tanto fora do corpo Quanto no corpo Não era para ela ir E ela foi E aí o que ela disse Ela disse É o seguinte Que ela disse Para a família Que aquele espírito Obsessor Daquele jeito Dificilmente Haveria A sensação Do processo Obsessivo Uma semana Depois a pessoa Teve alta Completamente Boa E aí Ela Consultando O doutor Bezerra Em Menezes Também Ele disse Que Na verdade Estava Nos últimos Momentos Do débito Que aquela Pessoa Tinha Com ela E na hora Que cessaram Os débitos A providência Divina Interveio E Cerceou Parcialmente O livre-arbítrio Do espírito Por isso Que nunca Vai haver Inocente Verdadeiramente Quando A conta Está maior Do que a dívida Isso não existe Na lei divina A lei de permissão Entra em ação E O espírito É cerceado É claro Que parcialmente Ele vai poder Fazer outras coisas Mas aquilo Ele é impedido De fazer Se a lei De misericórdia Beneficia Tanto o espírito Que quitou A dívida Quanto o obsessor Sim Porque A lei de permissão Juntamente com a lei De misericórdia Vai impedir Que o espírito Contraia Débitos Muito graves Perante a própria Consciência E aí Está sendo Protegido Não Apenas A Suposta Vítima De hoje Mas também O gosse Se o Um Eleva Sua consciência Tem a Possibilidade De levar De ajudar O outro Sim Às vezes O espírito Obsessor Ele se Percebe Que estava Praticando um erro E se torna Um benfeitor Da pessoa No livro Sexo e destino Tem um caso Muito interessante É o caso Do Moreira Que de obsessor Ele passou a ser Protetor Do Da pessoa Que ele Obsidiava Esse é o caso Da mudança Do obsessor Mas a maioria Das vezes Não é o obsessor Que muda É o próprio Encarnado Que muda Que melhora E aí Quando ele Melhora Se há Afinidade Uma afinidade É No sentido De que Aquela pessoa O espírito Que está obsidiando Quer permanecer Com ele O outro Necessita Elevar-se Também Vamos ver Agora o que Que acontece Com a questão Dos encarnados Os encarnados Que sofrem O assédio Dos espíritos Imperfeitos São convidados A seguir As orientações De Jesus Para darmos A outra face Está anotado Em Mateus Capítulo 5 Versículos 39 A 47 Então O que Que Jesus Coloca Que Nós Quando Sofremos Algo De alguém Isso serve Para encarnados E desencarnados Que nós Demos a outra face Vejamos As orientações Dele Diretamente Eu porém Vos digo Que não Resistais Ao mal Mas se Qualquer Te bater Na face Direita Oferece-lhe Também A outra O que Que Jesus Está ensinando Aqui Gente A gente Tomar A pancada Dos outros O que Que ele Está ensinando O que Que é Dar A outra Face Aquele Que Está fazendo Mal Para nós Nós Façamos O bem E se tratando De processo Obsessivo O que Que é Fazer o bem Ao obsessor Orar por ele Que mais Sentir compaixão Por ele Desejar Que ele Se torne Uma pessoa Cada vez melhor Mais equilibrada Mais harmonizada Então É isso Que nós Devemos Ter Essas Esses sentimentos Que devemos Ter pelos Espíritos Obsessores Que poucos Que sofrem O assédio Tem Porque a maioria Se enche De ódio Pelo espírito Deseja Que ele Seja Levado Que ele Suma Da vida Dela Então Em vez De dar A outra Face A pessoa Repete Os mesmos Erros Praticados No passado Porque Se esse espírito Está vinculado A ela De alguma Maneira Porque No passado Ela foi Ao gosto Dele Em outras Existências E agora Ela continua Energeticamente Na mesma Postura Então Fundamental No processo Obsessivo É dar A outra Face Não Resistar Resistamos Ao mal Dar A outra Face Oferecendo Todo Sentimento De amor De afetividade Pelo obsessor Isso significa O que? É orar Por ele Sentir compaixão Por ele Desejar Coisas Boas Para ele Que ele Mude Que ele melhore Que ele se torne Uma pessoa Feliz Com essa Energia Nós vamos Nós vamos Realmente Atender A nossa Necessidade A necessidade Dele Tá No versículo 40 Jesus diz Se é o que quiser É o que quiser Pretear contigo E tirar Te a vestimenta Larga-lhe Também A capa É uma continuidade Do versículo Anterior Dar o melhor Nós De nós Para aquele Que quer Tirar Alguma coisa De nós Se ele quer Nos tirar A felicidade Oremos Para que ele Seja feliz E se qualquer Te obrigar A caminhar Uma milha Vai com ele Duas Nova Nova Questão Que Jesus Fala da Concessão No sentido De Não é Conceder Ao espírito Aquilo que ele Quer fazer Não é Se entregar Ao processo Obsessivo Isso aqui É Oferecer O melhor Para o espírito O melhor De nós mesmos Para Ele Ou eles Dá A quem Te pedir E não Te desvies Daquele Que quiser Que lhe emprestes Mesmo Sentido Ouviste Que foi Dito Amarás O teu Próximo E aborrecerás O teu inimigo Essa é a lei de Italião Que foi colocada Sempre fazer O mal Para o quem Faz o mal Para a gente Agora o que Jesus recomenda Eu porém Vos digo Amai A vossos Inimigos Bendizei Os que Vos Maldizem Fazei Bem Aos que Vos Odeiam E orai Pelos que Vos Maltratam E Vos Perseguem Então Quer as Pessoas Estejam No corpo Fora do Corpo É essa Postura Do cristão É essa Postura Que realmente Faz com que Nós nos Libertemos Do assédio Espiritual E auxiliemos O espírito A se melhorar Bendizei Os que Vos Maldizem Fazer bem Os que Vos odeiem E orai Pelos Que Vos Maltratam E Vos Perseguem Quer estejam No corpo Ou fora Do corpo Para que Sejais Filhos Do Pai Que está Nos céus Porque faz Que o sol Se levante Sobre maus E bons E a chuva Desça Sobre justos E injustos Para Deus Não há Diferença Entre os seus Filhos Todos Obsidiados E obsessores Têm o mesmo Valor Têm o mesmo Amor Do Criador Quer estejamos Fazendo mal Quer estejamos Fazendo bem É o que Jesus Diz aqui O sol Se levanta Sobre maus E bons E a chuva Desça Sobre justos E injustos Porque para Deus Que é onisciente Quem nós somos Todos Sem exceção Anjos Anjos Porque Deus É onisciente O estado Angelical É o nosso futuro É futuro Para nós Mas para Deus Já é presente Pois se amardes Os que vos amam Que galardão Tereis Não fazem Os publicanos Também o mesmo Se a gente Amar Só os Benfeitores Espirituais Amar Os anjos De guarda Qualquer Pessoa Faz isso Agora se Amarmos Os espíritos Obsessores Nesse sentido De orar Por eles De desejar Que eles Sejam felizes E tudo mais Esse é o compromisso Do cristão E se saudades Unicamente Os vossos Irmãos Que fazeis Demais Não fazeis Publicanos Também assim Sede Vós Pois Perfeitos Como é Perfeito O vosso Pai Que está Nos céus Então aqui Jesus Recomenda Por que Fazer Tudo isso O atributo Que engloba Todos os demais Atributos Do criador É a perfeição Jesus está Recomendando Que nós Sejamos Perfeitos Igualzinho Deus Não Isso não é Possível Deus é Absoluto Nós não podemos Igualar ao Absoluto Mas o Grande compromisso Consciencial Que nós Temos É de Desenvolver Os atributos Divinos Em nossas Vidas Quando nós Estudamos isso No nosso Primeiro Módulo A presença Amorosa De Deus Em nossas Vidas Nós estudamos Os atributos Divinos E o Esforço Que nós Devemos Fazer Para trazer Esses atributos Para dentro Das nossas Vidas Baseado Exatamente Neste Versículo Do evangelho Então quando Jesus Nos convida A isso E a influência Espiritual É um recurso Que a vida Nos oferece Para desenvolver Esses atributos Divinos Então quando Nós oramos Pelo espírito Que nos quer Mal O que nós Estamos fazendo Que atributo Divino Nós estamos Desenvolvendo Em nós Mesmos Compaixão É virtude Qual Atributo Divino Que nós Estamos Desenvolvendo Em nós Mesmos Soberanamente Justo E bom Deus É soberanamente Justo E bom Nós Somos Convidados A desenvolver De forma Relativa A bondade E a justiça Então é justo Que nós Sejamos Amáveis E caridosos Com os espíritos Obsessores Então lei De amor Justiça E caridade Que nós Estamos cumprindo E desenvolvendo Em nós O atributo Da soberana Justiça E bondade Dentro das Nossas Possibilidades Como aprendizes Da vida Até nos Tornarmos Um espírito Crístico Que já Tem Essa Virtua Esse Atributo Divino De forma Relativa Como Jesus Tem Em relação A humanidade Que ele É o modelo E guia Somos Portanto Convidados A exercitar As leis De cooperação E de compaixão Para com os Inimigos Desencarnados Única Forma De nos Libertarmos Do assédio Espiritual Obsessivo Pois Estaremos Desenvolvendo Virtudes Muito Significativas Com a Cooperação A compaixão E o discernimento Trabalhando Pela nossa Individuação Praticando Os atributos Divinos Em nós Mesmos Dessa forma O processo Obsessivo Culminará Com a evolução De todos Os envolvidos É por isso É por isso Que Deus O permite Então Todas as Vezes Que nós Nos Defrontarmos Com uma Permissão Divina Nós vamos Estar Envolvidos Exatamente Por O processo Evolutivo De todos Os envolvidos Por isso Que Acontece Todo esse Mal Que A gente Vê no mundo De hoje Parece Que não vai Ter um Paradeiro Nisso Mas Tudo isso Que está Acontecendo Está acontecendo Com o objetivo De um bem Maior Porque Está O que está Acontecendo A humanidade Como um todo Cansada De tudo isso Que Tem se Vivido Então Esse cansaço Do mal O próprio Cristo Diz Vinde a mim Todos vós Que estáis Aflitos E sobrecarregados Cansou Coletivamente Do mal Já que Individualmente Está todo mundo Cansado Aí A humanidade Vai Desejar Ansiosamente Pelo bem Desejar Ansiosamente Pela regeneração Do planeta Por isso Que Deus Permite Todo esse Mal Que Tanto Da dimensão Física Quanto Na dimensão Espiritual Levanta Que esse Mal Já está Impedindo A lei Do progresso Ainda Não está Porque Se tivesse Deus Teria Cuchilado Então No momento De transição Jesus Coloca No evangelho De Mateus Que Esses Tempos Seriam Abreviados Por causa Dos escolhidos Porque senão Nenhuma carne Se salvaria Significando Que se For Deixar Do jeito Como está Aí o ser humano Vai destruir O planeta E aí todo mundo Vai desencarnar E aí sim Vão ter inocentes Porque tem Muita gente Que não merece Desencarnar De uma Ecatombe nuclear Ou de um processo Assim Então o que Vai acontecer Está sendo Feito Os exílios Em massa Dos espíritos Que querem Fomentar O mal Aí sim Eles não Poderão Impedir O progresso Da humanidade Como um todo Então exílios Em massa Outros Missionários Espirituais Estão reencarnando No planeta Tudo isso Para abreviar Esses momentos De iniquidade Que nós estamos Vivendo Em que o mal Está chegando Ao seu auge E segundo Jesus Nunca mais Haverá Esse mal No futuro Se os exilados São semelhantes Exilados De capela Sim Sim São os exílios Planetários Que acontecem Periodicamente Nos mundos Quando eles Mudam De estágio Evolutivo O planeta É ligado Ao A capela Que é um sol Esteve Há milhares De anos Atrás Nesse nível Que a terra Está vivendo Hoje Expiações de prova Para regeneração Então Ou os espíritos Vieram Se exilar Aqui na terra Agora está acontecendo Da terra Ser promovida Para regeneração E aí os espíritos Empedernizos O mal daqui Vão para Um planeta Mais adequado Se o mal Maior Entre essas Manifestações Essas Dos quebra-quebra Que está tendo De uma certa Forma Tudo aquilo Que a humanidade Está vivendo De iniquidades Tem a ver Com esse mal Coletivo Todos Os conflitos Sejam Conflitos civis Nos países Esses conflitos De Entre nações Os ditadores Que não querem Ceder Nem um pouquinho Para Que os países Que eles governam A mão de ferro Sejam Libertados Tudo isso faz parte Mas é aquela questão Só faz parte Enquanto Os efeitos Não forem Superiores Às causas Na hora Que os efeitos Foram superiores À causa Vai haver um basta E na hora Que também A lei do progresso For Cerceada Não vai ser possível Aí há um basta Isso está vindo No nível individual E claro A soma dos indivíduos Forma o coletivo Tá São leis Que ninguém Pode É Impedir De 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 existir Por isso Os exílios Espíritos Os mais Malévolos Muitos deles Que fazem Praticam mal Desde Do Instante Que entraram No reino Nominal E que estão Sendo exilados Não é Pela Vontade Deles Se fosse Pelo Livre Arbítrio Deles Eles nunca Saíriam Daqui Como Nunca Teriam Saído De capela Então Vai Chega o momento Que Há um basta E o Livre Arbítrio É cerceado Momentaneamente E eles vão Adquiri-lo Depois Num outro Ambiente Já Propício A eles Se é possível Espíritos Que vieram de capela Ser exilados De novo Num planeta Primitivo Sim Depende do Espírito Porque a maioria Segundo Emmanuel No livro A Caminho da Luz Já voltou Mas muitos Permanecem aqui E muitos Permanecem ainda Empedernizos No mal Vão ser Vão ser Exilados Novamente E vão ser Quantas vezes For necessária Até que Resolvam Por fazer o bem Vamos fazer A nossa avaliação Reflexiva Feche os olhos Entre em contato Com você mesmo Em essência Buscando sentir O conteúdo Estudado Neste encontro O que você Entendeu Do conteúdo Que se aplique A sua vida O conteúdo Estudado Mudou A forma Como você Entende O processo Obsessivo Caso Positivo Que mudança Foi essa Positivo 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 Neste encontro Refletimos Sobre como Os espíritos Imperfeitos Dos induzem ao mal E as leis divinas Que permitem Desse processo A partir Das leis Somos convidados A desenvolver O discernimento A cooperação A compaixão E outras virtudes Como você Se sente Desenvolvendo Essas virtudes Como é Para você Realizar esforços Para desenvolvê-las Desenvolvendo Legenda Adriana Zanotto Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto